Música Olha meus amigos, o Acre foi o último estado a aderir à greve nacional dos Correios. O movimento começou no último dia 11, mas somente hoje os trabalhadores aqui do Acre paralisaram suas atividades. Além do reajuste salarial, a categoria quer mais condições de trabalho, aumento do quadro de pessoal, entre outras reivindicações. A repórter Roselina foi lá, né? Conferiu o movimento. Olha aí a imagem. Deixa eu ver. Coloca no ar. É isso mesmo. Outra categoria que também paralisa hoje por tempo indeterminado até que se sente novamente para negociar é a categoria dos Correios. Agora é bom que se diga que esse movimento, essa paralisação, ela vem sendo feita em nível nacional desde o dia 11 desse mês. O Acre é praticamente um dos últimos estados a aderir à greve. E Suzy, as pautas de reivindicações, as principais pautas de reivindicação ainda é a reposição salarial, mais o aumento e também a contratação de mais pessoas através do concurso público. Nós temos aí várias bandeiras de luta. Infelizmente, nós estamos aí ao longo dos anos cobrando praticamente as mesmas reivindicações. A gente vê aí o descaso da empresa brasileira de Correios para com os seus trabalhadores e para com a população. Nosso salário é um dos salários mais baixos das empresas federais. E além disso, a grande falta de pessoal, essa defasagem no quadro de pessoal tem proporcionado uma sobrecarga de trabalho muito grande e sem falar da questão da qualidade do serviço. Então nós precisamos ter um quadro de pessoal que seja satisfatório para atender a população. Além disso, nós temos a questão das condições de trabalho. Hoje, por exemplo, os carteiros fazem a entrega no pior horário que a tarde. Então já faz anos que nós reivindicamos e a empresa resiste não negociar que é a entrega pela manhã. Então são bandeiras que estão sendo aí ano a ano levantadas, além da questão de segurança e jornada dos atendentes, que hoje também estão sobrecarregados, os atendentes de Correios. E a gente está aderindo a esse movimento a nível nacional para fortalecer o movimento e buscar que a empresa traga novas propostas. Agora, Suzy, o movimento nacional iniciou no último dia 11, nós já estamos hoje aqui, é dia 19. Existiu alguma resistência por parte dos próprios funcionários por medo de retaliações, por medo de corte de ponto? Esse tipo de ameaça que acaba, às vezes, enfraquecendo o movimento? Com certeza. É um dos maiores problemas hoje enfrentado pelo movimento sindical. Antigamente nós tínhamos na ditadura a questão da violência. Hoje existe um outro tipo de violência, que é a violência realmente moral, psicológica, onde os trabalhadores são ali cobrados e também, além de ser cobrados, são justamente retaliados através de corte de ponto, de corte de benefícios. Isso é um problema sério, mas nós temos trabalhadores aqui que estão na resistência e estamos dando a resposta à altura a esse tipo de procedimento da empresa. Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Transcrição e Legendas Pedro Negri